Acerca do que dispõe a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, é correto afirmar que o Estado implantará sistemas de aprendizagem e comunicação para o deficiente visual e auditivo, de forma a atender às suas necessidades educacionais e sociais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 340 O Estado implantará sistemas de aprendizagem e comunicação para o deficiente visual e auditivo, de forma a atender às suas necessidades educacionais e sociais.